Meus amigos, novidades quentinhas pra gente. As primeiras, informações oficiais sobre o capítulo 1067 do mangá de One Piece já saíram. E tivemos revelações absurdamente incríveis. E entre elas, revelações do século perdido, que fizeram em ação na ilha do futuro. E sim, galera, Dr. Vegapunk possui sim uma kumanomi. Então, sem mais de longas, sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo e... Plana pro vídeo. Desde o começo de One Piece, um dos maiores mistérios era quem era Dr. Vegapunk. Sabemos que ele é simplesmente o maior cientista da história. O homem responsável por descobrir os segredos por trás do Karo Seke. E também a origem por trás dos poderes da kumanomi, o fator linhagem e por aí vai. O cara é absolutamente um gênio. Em Egghead, a ilha do futuro, ou melhor, do passado agora, finalmente conhecemos o Vegapunk. Primeiramente, ele se apresentou como uma bela e jovem cientista. E depois houveram várias e várias versões de Vegapunks. Sendo eles, Shaka, Lilith, Edson, Pitágoras, Atlas e, por fim, o York. E é isso que no recém capítulo 1066 do mangá de One Piece, conhecemos finalmente a real aparência de Dr. Vegapunk e um dos grandes mistérios de One Piece foi revelado. Ele é baixinho, possui um baita cabeção e sempre está com a língua para fora. Aproveite e comenta aí, curtiram ou não a aparência de Vegapunk original? Bom, ele faz referências óbvias a gênios do nosso mundo como Einstein, com a sua língua para fora, e ao Isaac Newton com a referência da maçã em sua cabeça. Foi dito que após o incidente a Ohara, Vegapunk e Dragon passaram por lá. E após ver que os gigantes estavam lá salvando os livros importantíssimos da ilha, o Vegapunk leu todos os livros que estavam em Ohara e ganhou todo o conhecimento que estava lá. O problema é que Vegapunk, quando mais novo, tinha um cabeção ainda maior. Dá até para entender, já que ele é um gênio, mas ainda assim é bizarro. Bom, o capítulo 1607 do Mangá de One Piece finalmente explicou isso pra gente. Dr. Vegapunk possui uma kumanomi incrível, galera. Ele comeu a Nominominomi, ou também conhecido como a fruta do cérebro. Senão essa, bem possivelmente uma fruta paramécia. E essa kumanomi permite que Vegapunk tenha um armazenamento ilimitado de conhecimento em seu cérebro. E por causa disso, ele tem uma cabeça enorme. Basicamente, ele pode aprender o quanto quiser e nunca vai esquecer daquilo. As informações estarão frescas em sua mente sempre. Vale lembrar que também é dito que Dr. Vegapunk nasceu um gênio. A fruta apenas aprimorou algo que já era extraordinário. E aí, curtira como é o nome dele? Comenta aí também. E é isso, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais estão aqui na descrição. Seja gente lá que dá uma moral absurda também. E é isso, muito obrigado. Vocês são os melhores e valeu!